Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio. Neste vídeo, vou responder algumas perguntas que recebemos frequentemente. Quero incentivá-lo a deixar suas perguntas aqui nos comentários. Assim, posso criar mais conteúdo, mais vídeos para esclarecer as suas questões. Não deixe de perguntar. Hoje, vou falar sobre sensibilidade no pênis após o implante, como manter uma glande bem estabilizada, bem fixada e evitar a glande caída, como melhorar a questão da aparência do pênis e a fixação da glande. Ou seja, não deixe de assistir. O que esperar da temperatura do pênis após o implante da próxima glande? O que faz irrigar o pênis? É um símbolo sexual. Ou seja, a atividade cerebral do erótico vai permitir a vasodilatação dos corpos cavernólicos e ter o maior fluxo de sangue dentro da esponja do corpo cavernólico. Esse maior fluxo que vai determinar o aquecimento do pênis. Como funciona o implante da prótese peniana? O objetivo é colocar o implante perifericamente, preservando ao máximo a esponja. Para quê? Quando o paciente se erotiza, o fluxo na esponja, a ereção residual que ele tem antes do implante, seja preservada ao máximo. Consequentemente, mediante o estímulo erótico, o sangue flui e o tênis vai se esquentar. Jamais avaliar a temperatura do pênis, em qualquer situação, por exemplo, sem estímulo sexual. Se você avaliar pré-implante, você vai ver que a tendência vai ser mais gelada, antes mesmo de fazer o implante, sem estímulo sexual. O que não vai ser diferente após o implante. Ou seja, precisa avaliar, após a cirurgia do implante, sob estímulo sexual. Como sempre foi. Após o implante, a sua parceira vai necessariamente perceber que você tem um implante? Não necessariamente. Tem um paciente que a parceira não imagina que ele tem um implante. Por quê? Concomitante ao estímulo sexual, à relação sexual, a parceira está esperando que o seu tênis esteja ereto. Portanto, se está com ou sem implante, isso não necessariamente fará a diferença e vai fazer ela perceber que você tem um implante. É muito comum, após o implante, no relacionamento, a parceira até não perceber que o paciente tem um implante da prótese tremenda. Do ponto de vista prático, a orientação que eu dou para os pacientes é que o comportamento durante a relação sexual, mesmo em pós implante, que seja muito similar à situação que ele tinha antes de ser implantado. A intimidade, a atividade erótica no relacionamento, isso tem que ser o mais próximo que sempre foi, independente dele ter implante. Isso vai dar mais naturalidade ao relacionamento e vai permitir o aquecimento do pênis mediante estímulo sexual e vai permitir maior naturalidade na relação que permitirá que a parceira nem sequer eventualmente perceba que ele tem implante. Quanto à perda de sensibilidade ou não após o implante da prótese tremenda. O que é fundamental é entender a anatomia. Em cima do pênis, passa um feixe de nervos e vasos que vai fazer a inervação e a irrigação da glândula, da cabeça do pênis. Ou seja, esses nervos e vasos são preservados principalmente com a utilização da lupa. A lupa é um óculos que aumenta o tamanho do que o cirurgião está operando. Ou seja, a precisão é maior na manipulação desses nervos e desses vasos. Consequentemente, a probabilidade de preservar não só o enchimento de glândula, como a sensibilidade da glândula, é muito maior. Lembrando que o paciente também, para avaliar enchimento e sensibilidade, precisa avaliar sob estímulo sexual. O pênis, simplesmente pelo toque, até de uma higienização, não é prazeroso. Portanto, a sensibilidade genital, seja masculina ou feminina, tem que ser avaliada sob atividade erótica do cérebro. Aí que a sensibilidade vai se mostrar como ela sempre foi. E, portanto, os pacientes pós-implante têm que ter essa noção para ter atividade erótica, independente do implante, para poder avaliar a preservação de suas sensibilidades. Como deixar a melhor aparência pós-implante da prótese peniana? Primeiro, as incisões múltiplas, pequenas, com avanço da técnica, não criam defeitos grandes. Não criam um efeito ondulado na estrutura peniana. Outra recomendação é a não utilização de enxerto. Porque o enxerto, ele é de diferentes corinhos, diferentes espessuras, diferentes tamanhos. Então, o enxerto pode gerar alteração de controle. Então, o que foi melhorado do ponto de vista de resultado estético e funcional? A aplicação, o avanço da técnica, que foi publicado extensamente, os avanços que eu obtive nos últimos tempos, com as múltiplas incisões, incisões pequenas, permitindo o tecido expandir e não deixar ondulações visíveis. E a não utilização de enxerto. Essa combinação permitiu o resultado, não só estético, visual, como funcional, com melhor firmeza vertical, extremamente vantajoso e os doentes têm ficado muito mais satisfeitos do pós-implante. O implante da prótese, uma vez reconstruído o pênis, para poder adaptar primeiro o tamanho e o calibre, com a técnica da reconstrução, eu vou dimensionar o tamanho do implante para o pênis reconstruído. O que é importante? É importante que a dissecção e o espaço para eu colocar o implante, o implante não pode parar antes da glândula. Ele tem que dar suporte e até mais no interior da glândula, para dar suporte e fixação da glândula. Além disso, a fixação do implante maleável ou inflável na estrutura do pênis, na estrutura interna, evita que o implante venha a machucar a ponta do pênis, levando à extrusão. Ou seja, a fixação do implante no local correto e dando suporte para a glândula mais à frente, não aqui atrás, porque se o implante chega aqui atrás, o que vai acontecer com a glândula? Vai criar um efeito com corte, aquela ponta daquele avião com corte. Ou seja, criar o túnel adequado para o implante atingir até abaixo da glândula e ter suporte à glândula. Aliado a isso, a fixação do implante para não permitir machucar a ponta do pênis. Todas essas variantes e cuidados, eles são fundamentais, não só para ter estabilidade da glândula, melhor tamanho de pênis, não ter a glândula caída, melhor enchimento e suporte à glândula pelos implantes, porque a glândula funciona como um chapéu vestindo a cabeça. Então o chapéu não pode parar aqui, o chapéu fica bando. Precisa ter o chapéu com suporte abaixo do cilindro para a glândula realmente funcionar como um chapéu e ficar bem adaptada à extremidade do implante. Um outro detalhe técnico para o melhor resultado funcional e estético é quanto à base do implante. A base do implante que está dentro do corpo, ela vai se apoiar e é possível fazer a fixação para evitar que essa base tenha a causar dano na estrutura e perfurar essa estrutura. Ou seja, a fixação dá essa segurança para o implante não se movimentar. E outro detalhe do ponto de vista funcional e técnico, seja para o implante maleado e principalmente para o implante inflado, que é o hidráulico. Cada vez usar menos extensores. O que são extensores? Existe o cilindro que eu escolhi, o mais próximo do tamanho do tênis que eu consegui chegar. Esse cilindro, o tamanho dele tem que ser o mais próximo. Eu não posso escolher um cilindro muito menor e começar a acrescentar vários extensores para chegar ao tamanho do tênis que eu consegui obter com a reconstrução. Por quê? Os extensores não são estruturas que se inflam ou que dão resistência vertical ao implante. Então, tem que se evitar muitos extensores, usar o mínimo de extensor possível e para isso escolher o implante de maior tamanho para que não precise compensar com os extensores que vão atrás para suportar a base do tênis. Com isso, eu vou oferecer a melhor resistência vertical, seja no implante maleado, seja no implante hidráulico ou inflado. A melhor condição da glândula pós-implante é a adequação do tamanho do implante para ter o suporte. Para a dissecção, porque se tem uma fibrose muito aqui na ponta e o implante não chega até a extremidade, a glândula pode ficar caída. Então, os princípios de reconstrução para permitir o implante avançar e ter o suporte da glândula e adequar o tamanho do implante para o pênis que eu reconstruí é o primeiro passo para a glândula ficar firme. O segundo passo, se feito todos esses cuidados que eu já mencionei e a glândula ainda fica móvel, não digo caída, aí existe a possibilidade de dar os pontinhos para que ela fique fixa. E com isso, a incisão de circuncisão para fazer a cirurgia facilita porque é mais fácil dar o pontinho e fixar a glândula. Se for uma incisão feita por baixo e a glândula não está bem fixada, há casos que precisa fazer uma incisão adicional para dar os pontinhos para a glândula ficar fixada. Mas isso é importante para o cirurgião, no intraoperatório, fazer esses testes, reconhecer essa má fixação para que ele corrija ainda na mesma cirurgia. Se você tem dúvidas como será a sua vida após o implante, preencha o formulário no site ou me mande uma mensagem pelo WhatsApp. Teria o maior prazer em atendê-lo. Estamos juntos. Conte comigo. Tchau.